Grande Espetáculo com Marco Paulo Dia 6, Estádio José Vera de Carvalho, na Maia A partir das 21h30, Marco Paulo Cá estamos então a conversar com o homem que esta noite vai animar um espetáculo maravilhoso na cidade da Maia Marco Paulo, juntamente com a banda marcial de Guifães e o Marco Paulo dizia, precisamente, que era muito bom estar com uma banda, que creio que até disse que era a primeira vez que estava com uma banda do género, uma banda marcial com uma série de instrumentos à mistura Cantar com uma orquestra grande, já cantei cantei com a orquestra do Zé Calvário, já nos deixou e essa foi uma das primeiras vezes, cantei no Coiseu, do Osroa é uma orquestra muito grande mas esta orquestra de Guifães acho que é diferente, porque eu canto com uma banda de 12 músicos com os coros são 12, 13, 14, 15 comigo são 16 e hoje aqui temos à volta de 72 pessoas com a minha banda e com a banda de Guifães e depois tenho os coros e tenho... e estou eu E está muito animado, pelo que eu vejo está animadíssimo com esta experiência também No fundo é uma banda mais pequena Sim E eu vejo por sua disposição Eu não posso deslocar-me para muitos lados com uma orquestra de 72 músicos Era impensável isso Mas para aqui, já foi adiado duas vezes por causa da pandemia Chegar aqui finalmente a este estádio Tão bonito, tão arejado Muito grande, muito bem relevado Até me sinto em casa Sinto-me assim com a relva da minha do meu jardim E a cantar e apresentar as músicas que as pessoas conhecem tão bem como eu Vai ser uma noite agradável A noite está fresquinha, mas está agradável São Pedro está a ajudar Está a esperar que não chova Não, se Deus quiser não E o Marco Paulo Estas músicas, estes reportórios que são escolhidos naturalmente É sempre muito difícil Porque o Marco Paulo tem muitos filhos Até hoje Sim, tenho muitas músicas gravadas Muitas, muitas E é difícil dizer qual é o filho que eu gosto mais Claro Agora vou... estou a gravar outro disco Que vai sair brevemente Na qual eu canto em espanhol pela primeira vez Pelo menos com duas músicas E fazer os alinhamentos não é difícil para mim Eu faço os alinhamentos Sou eu que os faço Quando chegam aos ensaios e quando chegam ao concerto As pessoas... Pronto, já tem... O alinhamento já não é mexido Já ninguém pode ali mexer E foi o que aconteceu hoje São 15, 16 ou 17 músicas Em que posso repetir mais alguma Repetir É qual é o estilo de discos pedidos Em que eu pergunto às pessoas De todas as que eu cantei Que hora é que gostavam mais de ouvir cantar Outra vez E as pessoas escolhem De todas as que eu ensaiei E que eu cantei durante o concerto Escolhem Depois volto a cantar E é com essa que termino Paulo, e se o público lhe pedir outra Que ainda não tenha cantado? Fora do alinhamento eu não canto músicas Não Mas vão ficar tristes? Não Quer dizer, ficar tristes Sei lá Não estou a perguntar às pessoas Eu venho aqui fazer Um tempo de atuação Pode ser hora e meia Pode ser duas horas E a partir daí Quando eu chego ao final É porque já cantei Esse tempo todo Se eu ponho à disposição das pessoas Poderem escolher Normalmente ninguém faz isso Cantam mais uma música E eu faço Faço Peço às pessoas para escolher E a partir daqui As pessoas escolhem Eu canto aquela que elas escolhem E pronto Depois acabou Agora Fazer discos pedidos Não faço Fica mais difícil Marco Paulo De todas as músicas Que vamos ouvir hoje Qual delas é que Para o Marco Paulo É aquela mais Enfim Aquela que Porque assim Todas as músicas Nos dizem uma coisa E até mesmo para o artista E a questão é Qual delas é que Está mais ligada com o Marco Paulo Com a maneira de ser do Marco Paulo Ainda há bocadinho Começamos a conversa Precisamente Todos os estilos Para nós são bonitos E gostamos deles As minhas músicas É como se fossem Filhos Ou filhas Portanto Todas as músicas Que eu canto É porque eu gosto delas Porque senão não valia a pena Todas são especiais Não há razão Nenhuma Não há motivo nenhum Para eu estar a dizer Ah, gosto mais desta Do que daquela Não, eu gosto delas todas Com o empenho O mais possível Nas músicas Para Para as cantar Para as interpretar Porque eu sou essencialmente Um cantor interto Porque sinto muito aquilo que canto E Portanto Qualquer uma delas É um filho desejado É um filho desejado Porque eu me entrego Com a minha voz Que é o principal Com a minha voz Que as pessoas conhecem muito bem E Com as letras das minhas músicas Toda a gente conhece Mas vai aqui haver momentos Em que as pessoas vão cantar mais do que eu As minhas músicas são todas conhecidas Exato E o público também Anima-se Com Com O acompanhar Do espetáculo Que é muito bom E para o Marco Paulo É ótimo também Porque está a ter esse feedback Sim Mas só vem aqui Quem gosta de mim E quem gosta das minhas músicas De me ouvir cantar Senão não vem cá Portanto é para elas Que eu vou cantar É para elas que eu me vou divertir Que as pessoas se vão divertir Vão bater palmas Vão cantar E Vamos fazer a nossa festa Exatamente Eu não sou muito gente cantor De pôr as pessoas a cantarem as minhas músicas Porque elas vêm cá para me ouvir Mas eles cantam Mas eles acabam por cantar também E eu espero sair Regressar a Sintra Que é onde eu moro E onde é feito o meu programa Olá Marco Paulo No meu jardim Quero sair daqui com o coração cheio Com o coração feliz E contente por ter vindo à cidade da Maia Embora eu saiba que Estão pessoas aqui De muitos lados do país E até próprio estrangeiro Sei que vou ver hoje Uma senhora que vive em Paris E que já não nos encontramos Há muito tempo E que vem aqui hoje De propósito Para me ver E para me ouvir E muita gente De norte a sul do país Balgarve Balentejo De zona de Lisboa Eu já há bocadinho Assisti ali Num muro Alguns gritos E algumas pessoas Algumas fãs minhas A chamarem E eu quero fazer O máximo possível Para que elas saiam daqui Quando regressarem a casa Quando regressarem Às cidades Ou moram Que saiam daqui felizes Portanto Elas são muito generosas Para mim Porque Acompanham-me há muitos anos Nos bons e nos maus momentos Elas estão sempre presentes E hoje Vêm-me apoiar Vêm-me dar força Para que Neste momento É que eu estou a atravessar Um momento um bocado Complicado Porque O cancro da mama Passou por o pulmão direito Estou a fazer tratamento Estou a tratar-me E Portanto A música está a ajudar Não é? A ultrapassar A música Às pessoas O meu programa Que tenho na SIC Tudo isso me ajuda A ultrapassar Porque se eu não tivesse isso Principalmente não era capaz De ultrapassar Mas como tenho Todo este movimento Toda esta movimentação À minha volta Isso ajuda-me muito E De certeza absoluta Que hoje As pessoas aqui vão Ou seja Não tem tempo ao cancro Não é? Não tem tempo Não Eu já estou um bocado Cansado Percebe? O primeiro Sofri muito O segundo Que não foi Foi um princípio Quando o meu rim O terceiro Foi o da mama E o quarto Agora Acho que Me apareceu no pulmão Mas Não vou Não vou Dar tempo Para me Vencer Eu é que vou vencê-lo Claro E é a música De certeza absoluta Que vai fazer com que Isso ultrapasse tudo Mas a música Mas a música Se calhar não é Marco? Os médicos É Nossa Senhora e Deus Que eu peço muito Que me ajudam É o público São as minhas fãs São os portugueses E a música Claro que me ajuda A ultrapassar Esses momentos E esta noite Vai ser outra noite Que vai hoje Ultrapassar Marco Paulo Para terminarmos O próximo trabalho Já me disse Que vai cantar Pelo menos dois temas Em espanhol Que é uma das coisas Que eu sei que o Marco Paulo Também gosta de cantar É em espanhol Não, não Era uma coisa que eu gostava De gravar um dia E de cantar Exatamente Eu só cantei uma música Em espanhol Quando tinha 13 anos Quando comecei a cantar De resto Nunca mais cantei Nem nunca mais gravei Nenhuma música em espanhol Gravei agora Agora voltou ao de cima A cantar em espanhol Mas foi uma casualidade Porque eu não estava nada Para eu fazer Estava para cantar Estas músicas Estava para as cantarem Em português Já as tinha gravado As versões já estavam feitas Já tinha gravado as músicas Mas a última hora Fui obrigado a ter Que as cantarem em espanhol Porque senão Não as podia gravar E eu gostava das músicas E não queria perdê-las Então cantei em espanhol E saí-me muito bem E agora as pessoas vão ouvir E vão ver se gostam ou não Vai ser mais um sucesso Marco Paulo Quero lhe agradecer Este bocadinho Que nós tivemos aqui Muito obrigado Em nome da Rádio Voz Norte Quero lhe dizer Que normalmente Eu não falo muito Nem dou entrevistas Antes de cantar Mas como ainda faltam Como ainda faltam Duas horas e meia Eu dei-lhe esta entrevista Para conversar um bocadinho Com os ouvintes E quero desejar a todos Muita saúde Que sejam muito felizes Que continuem a gostar Do Marco Paulo Que continuem a ver Os meus concertos E o meu programa Na SIC Todos os sábados E que sejam felizes Como eu desejo-vos para mim Muito obrigado Grande espetáculo Com Marco Paulo Dia 6 Estádio José Vera de Carvalho Na Maia A partir das 21h30 Marco Paulo Uma organização Da Banda Marcial de Gayfãs Apoio Rádio Voz do Norte Apoio 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 Obrigado.